Olá, ouvintes da Rádio Bosta de Portugal, estamos aqui e esperemos dar-vos um grande som. Daqui a nada vai haver uma hora de música seguida, portanto não percam, para já ficam os anúncios da meteorologia. Muito boa tarde, hoje faz sol em todo o país, incêndios em todo o país e vai chover nas ilhas. Isto está muito bruto, isto está bruto, portanto tenham cuidado, mantenham-se em casa, tenham muito cuidadinho, metam um protetor celular, que faz bem, não seja como o Jani, comprem um pacote e fiquem bem. Agora... Ah, peço desculpa, também vai levar na Serra das Estrelas, esqueci muito. Isto está muito agreste, portanto mantenham-se, são insalvos e apreciem esta uma hora de música sem parar. Rádio Bosta...